Eu vou falar que, mano, o culpado, tá ligado, porque os times brasileiros são ruins, é o Fallen, tá ligado? Pra quem não sabe, a culpa toda é do Fallen. Pouca gente sabe disso, tá ligado? Mas o que aconteceu? Na época que os caras fizeram time e foram morar lá nos Estados Unidos e não sei o que, e ganhar Major e os caralho, o que aconteceu? Um monte de gringo começou a achar que tinha outros brasileiros bons, que não era só o time do Fallen, tá ligado? E começaram a contratar brasileiro pra caralho, inclusive eu, tá ligado? E aí, mano, velho, o Fallen escamou os gringos tudo, os gringos acharam que nós era bom, porque o Fallen era bom, tá ligado? E todo mundo é ruim.